O que foi mais lindo? Eu fiquei com a minha irmã, veio dar inglês. Sobre o lixão, sobre o problema que vocês tiveram essa semana, com esse incêndio aqui? Não, assim, o que prejudicou mais foi o lado de nós. Não prejudicou ninguém, só a minha família e o vizinho mesmo. Foi, né? Foi ali o lado de nós ali, ali. Nós tínhamos esse barraco. Aqui é um barraco improvisado? É, que nós fizemos, nós fizemos uma ofendinha. Aí o de nós é ali, ó. Vem um pouquinho mais pra cá. Pode vir conversando. Como é que é a situação de vocês conviver diariamente aqui no lixão? É que eu estou no reciclone, vem de nove e sai de sete horas. Há quanto tempo a senhora está aqui no lixão? Há uns sete anos. E se vocês buscam o pão de cadáver aqui nesse local? Pronto, aí a senhora, só a pessoa da sua casa aqui dentro? Ou tem pessoas mais da sua família que está aqui dentro? Tem da minha família. É uns cinco irmãos ou mais. Dá pra vocês cuidar os centros da família aqui? Dá. Dá pra fazer o dá. Primeiramente, né? Vamos andar um pouquinho aqui. Vamos mostrar aqui como é que é. Esse barraco aqui é improvisado. Você é improvisado aqui. Esse barraco de nós era um ofendor também. Queimou. Queimou. E queimou o canteiro de nós. Só pra dizer com a minha família. Os povos lá. Quer dizer que o local onde vocês permaneciam todo dia foi queimado totalmente? Queimou. Esse incêndio realmente começou como? Você tem uma ideia assim? Não, não tem base não. Porque eu não trabalho de noite. É, né? Foi a noite. Eu vivo da igreja pra casa. Certo. Aí nós não sabemos. Nós só sabemos que queimou só o canteiro de nós e pronto. Agora eu só estimulava que Deus ajudou nós, né? Primeiramente Deus. Mas o problema aqui está sendo solucionado. A prefeitura esteve aqui pra dar acompanhamento? Sim, a gente esteve aqui. Sim. Aí tá limpando o conteúdo que nós falamos de novo pra lá. Porque aqui nós estamos desse jeito assim. É, né? Tudo isso aqui são... Vocês recicram, né? É. Pra levar. Já tem a pessoa certa que vem buscar esse produto de vocês aqui? Já mesmo. Pois é. Como é o nome da senhora? É Bárbara. Só a senhora Bárbara. A gente vai mostrar aqui. Vamos acompanhar aqui mais alguns. Pode ir andando pra lá que a gente vai acompanhar aqui a entrevista. POR aqui está o termo de cigarro. POR H democraticastes. POR Htradinho. POR H장을 abandonar aqui eu e vou Voltar em casa! POR aqui está indo até agora até agora até agora. Só oalo! Obrigado.